Estou aqui na Valdemar Leão, o pessoal que está saindo do túnel sentido praia passa aqui em frente a Bernardino Automóveis, que fica na Valdemar Leão, número 220, sentido praia, como eu falei, na saída do túnel, um dos maiores estoques da Baixada Santista. Olha o nosso mascote aqui, um dos mascotes, o Acrito Joga. E aí, Fred? Oi, Davi. Como é que está? Bom dia, estamos começando o mês de março, a Bernardino está com muito carro, tem muita novidade, tá? Olha, mês de fevereiro foi um mês muito legal, vendemos pra caramba, então entrou bastante carro novo, como eu falei, agora você vai vir aqui em março, comprar seu carro, vai começar a pagar primeiro só em junho, vamos parcelar no cartão. Vem na Bernardino, como eu falo, se você chegar aqui com a intenção de querer comprar um carro, de trocar o seu carro, você vai fazer negócio. Vem aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui a equipe da Bernardino Automóveis. Vou mostrar hoje uma parte da equipe. Legal, Fred, manda aí. Eu queria agradecer a todos que vêm o vídeo, que vêm visitar a Bernardino Automóveis. A Bernardino passou o mês de fevereiro, foi um dos melhores meses pra Bernardino Automóveis. Isso graças à ajuda de todos que estão aqui. São os colaboradores. O Walter, o Gil, o Valmir, o Léo, Igor, Rosana, Samira, Luciano. Se não fosse por eles, eu tenho certeza que a Bernardino não ia alcançar o número de carros vendidos, que todos aqui colaboraram. Peço muito obrigado a todos, que venham visitar a Bernardino. Estou esperando vocês aqui. Passa o seu telefone. É 13974030303. Agora eu quero ver aquele coral todo mundo junto. Vem pra Bernardino!